Após a morte do irmão dela, o ex-presidente, o Marco Antônio da Silva. E aí, a Tom Maior, temos agora os detalhes da escola, que vem na avenida. Isso aí. Tom Maior vai falar da vida de uma das maiores heroínas da história. Sim. E através da interativa continente, vai fazer homenagem. Uma das escolas que são a mais tradicionais do Rio de Janeiro foi o Imperatório. E vai ter uma mistura boa, né? As influências do alemão já disse que já estão ali evidenciadas essa mistura na bateria. Vamos direto lá para a concentração falar mais um pouquinho com a Verusca? Oi, Verusca. Oi, Mona. Essa moça linda aqui é a Adriana Ferrari, é outro destaque de chão. Ela veio à frente do quinto carro, o quinto de um carro. Ela está representando a Luísa Brunet, a nossa Luísa Brunet. E aí, eu queria saber por que a Luísa Brunet é dentro do enredo da Imperatriz Leopoldinense. A Luísa Brunet foi durante muitos anos rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense. E hoje eu venho vestida com uma fantasia réplica daquela eu usou na avenida. Muito obrigada. Ah, Chico, eu percebi que você queria responder, né? Você já queria. Mas a surpresa era para ela. Isso aí, Verusca. Chico e Mona. É isso aí. E a escola do Rio de Janeiro, Imperatriz Leopoldinense, que é o sinopro da estação de trem do Rio. Olha aí. Vamos ver a beleza? Olha os detalhes da Imperatriz Leopoldinense, não. É da Tom Maior. Cadê? É isso aí. Vamos acompanhar. O enredo Brasil de duas Imperatrizes, de Viena para o Novo Mundo, Carolina Josefa Leopoldina, de Ramos, e Imperatriz Leopoldinense. Presidente, eu disse, é a Luciana Silva, e o carnavalesco é o André Marins. Diretor de Carnaval, Comissão de Carnaval, diretor de bateria, o Mestre Carlão, diretores de harmonia, o IFS e o Gabriel Ferreira, o Gabiru. Intérpretes Bruno Ribas, Mestre Sala e Porta-Bandeira, Jairo e Simone, 21 alas. Cinco alegorias, 2.400 componentes nas cores vermelho, amarelo e branco. Tem uma história interessante do André, né? Celso. Ele chegou na Tom Maior, ele foi contratado, ligaram para ele uma e meia da manhã. Sim. Um dia, né? No outro dia, às 8 horas da noite, ele já estava trabalhando como carnavalesco da Tom Maior, com o enredo escolhido. Vamos ver o carnavalesco, vamos ver o André Marins, que dá para o vídeo aí para nós, vamos ver. A Tom Maior traz para o Carnaval de 2018 o Brasil de duas Imperatriz, narrando a história dessa grande mulher que foi ícone na independência do Brasil e uma grande homenagem a essa grande escola chamada Imperatriz Leopoldo de Mendes. Vem se encantar com a gente. Já estamos nos encantando, André. Já só ali no aquecimento, no comecinho, a gente já chamou a atenção. Imperatriz Leopoldo, né? A Imperatriz tinha um carinho muito grande, pelos pobres que estava muito grande, mas sofreu muito com o Pedro de Alcântara. O Pedro de Alcântara gostava muito dele, é o que diz, parece que é a recíproca. E ele gostava de todas. Esse aqui é o problema. É, ela gostava muito dele e ele gostava de todas. É verdade, ele gostava. Como 60 filhos. É, não dá, né? E hoje eu acho que ele dançava na Lei Maria da Pente, sabe? E é isso, a gente quer que você participe do Carnaval Globeleza, está acompanhando desde as 11 da noite. É isso, a gente quer que você continue participando. Hashtag Globeleza, faça o seu comentário. O que você está achando do Carnaval de São Paulo? Como é que você está curtindo o Carnaval? Participa, tá? Daqui a pouco tem um samba aí pra gente cantar, né? Isso aí. É, já. A gente gosta de verdade da sua participação. Já vieram vídeos da Nova Zelândia, de Nova York, do interior de São Paulo. E o Claro Bauru. Isso aí, um monte de locais com um pessoal fofo. Teve até recado carinhoso. Participa, adorei. Ó, participa, manda o seu vídeo, coloca o seu celular na horizontal. E mostra pra gente como é que você está curtindo o Carnaval. É fácil, em mojão.com.br barra carnaval. Quantos ritmistas, alemão? Olha, o... Calão tinha me passado aqui em torno de 250. 250, né? É, 250. 250 é o ritmo. Ele teve uma pequena mudança, o que aconteceu? Do ano passado pra cá, mesmo sendo a mesma bateria e ele sendo mestre, ele fez uma mudança que uma bateria é radical, é o toque de caixa. Quem já está acostumado com o toque de caixa tradicional, você transformar 80, 70 caixas, é um choque muito grande pro ritmista. Então, tiveram algumas pessoas que poderiam não se adaptar e ele recolocar em outros instrumentos. Então, por isso aí, até o final, ele estava estudando o que queria acontecer com a bateria. Mas a bateria está muito bem e ele adaptou no andamento, né? Que ele colocou o andamento um pouco mais pra frente, por isso que ele mudou o toque de caixa. Vamos então cantar com a tom maior, vamos ouvir a letra do samba? Vamos lá! 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 Chorou nas censadas, chorou Rolamento negro, negro Libertei esta nação É a pátria, mãe gentil É o Brasil Chorou nas censadas, chorou Rolamento negro, negro Nos filhos de carros podem tocar Voltarei de filhos com o meu amor Simplesmente morra, o velho está de voz A vida é fantasia, sabiá Serena, a vida tá passando Vem dar tempo de ir na estrela Serena de barba, é tudo nos salvar Eu sonho de ser dele, vem de lá, foi feio Sai do céu, sai do céu É da paixão, me deram aqui Não só coração É cada fome, eu sonho bem Camero Sou com maior, meu doceiro brasileiro Vem ter esteja, por lá Essa paixão Me deram aqui Não só coração É cada fome, eu sonho bem Só com maior, meu doceiro brasileiro É meu doceiro brasileiro Que é o apanô I'm sorry, o meu doceiro brasileiro Com maior, meu doceiro brasileiro O meu doceiro brasileiro É o que o truqueiro, o galilão Muito bem O luce, a realeza Depende pelo marquês A graça, vai lá Lindo com o queijo A emocionar O índio ao pau de glória E é isso, então, o Celso Viáfora, o samba da Tom Maior. É um outro samba criado por um time de compositores campeões de Samirredo, né? Maradona, Turco, Celsinho, Modi, Rafa do Cavaco, Ricardo Mandu e Léo Reis fizeram um samba ligado, né? Plugado, pra cima, o tempo todo. Eu me lembro que a Luciana, evidente, quando a gente esteve lá, falou que a preocupação dela era criar um enredo que proporcionasse a criação de um bom samba. E ele é, de fato, um bom samba de desfile, né? E aqui, outra vez, a gente tem que lembrar que um bom samba de enredo não é o mais inusitado, né? O que aponta caminho estético. Mas é aquele que, na hora do desfile, ajuda a escola a evoluir, né? E contar a história do seu enredo. E isso eu acho que ele faz muito bem. Eu gosto muito do Bruno Ribas, também, né? O time dele... Eu ia falar do carro de som? Exatamente, o Bruno Ribas já é o segundo ano, na Tor Maior. Ele já passou aqui pela Império de Casa Verde, em São Paulo. E eu fui uma das pessoas, acho que a primeira pessoa que você pode cantar em São Paulo. Fala aí, Otis. Eu sou de frente, né? É a comissão de frente que tem, como coreógrafo, é o Robson Bernardino. Ele é muito experiente, já conhece de ponta a ponta essa passarela aqui. E a comissão de frente da Tor Maior traz duas cortes para o nosso deleite. Uma delas é a corte real, que acompanhou a dona Leopoldina, quando ela deixou a Austrália e veio para Brasil nos casar com o Dom Pedro I. E a segunda é a corte do Carnaval Brasileiro. A coreografia da comissão vai ter duas partes bem distintas. Uma que a princesa Maria Leopoldina está no palácio, em Viena. E outra em que ela se transforma na Imperatriz do Carnaval Carioca. É isso que a gente está vendo agora, essas imagens aí. Vamos entender todo o desenrolar dessa história. 20 minutos de desfile da Tom Maior, fechando a primeira noite. Os desfiles das escolas do Grupo Especial de São Paulo. Fala, Alemão. Só para fechar o assunto, o Bruno Rivas, eu trouxe ele para São Paulo para disputar a Samba em 2005. Então, abriu uma porta para ele muito interessante, virou um grande amigo. É muito competente. E ele tem no seu carro de som aí, como diretor musical Rafa do Cavaco, de apoio Maradona, o B.A., o Picuta, o Luizinho, o Thiago e o Luciano. Nas cordas, o Rafa do Cavaco, o Marquinhos tocando o Cavaco de Bandolim, o Diego tocando sete cordas e o Clepão tocando violão de seis cordas. E aí a corte de Leopoldina. O coreógrafo é o Robson Bernardino. ¶¶ Tchau, tchau. O Carlão já fez uma passagem, não chega nem ser uma bosta, mas uma variante interessante de ritmo. Vamos acompanhar então agora ao som dos violinos. A primeira ala nesse setor, a escola vai contextualizar a vida de Dona Leopoldina. Pra começar, né, a música, a escola. E aí a gente tem a primeira imagem do primeiro casal, que é o Jair e a Simone. O Jair e a Simone, a fantasia do primeiro casal, representam o casamento de Dona Leopoldina com o Dom Pedro. Há 23 anos, o Jair e a Simone, que são um casal na vida real, e no carnaval, ostenta o pavilhão vermelho e amarelo da escola. Eles vão ter, eles vão fazer 48 anos, agora juntos, né. E é uma escola de família, como eu havia dito. Portanto, aqui só frisando novamente, a filha Pâmela Gomes é a rainha da bateria, a irmã da Simone é a esposa do mestre Carlão, e a madrinha da bateria, e a mãe desfila na vela guarda. Eu tive bons professores na vida pra me ensinar, mestre Dinei, delegado, manezinho, mas eu sempre me inspirei muito nesse casal. Eu ia na Vila Madalena só pra ver os dançando, pra poder aprender os passos e me espelhar no Jair. A condição dele é aprimorosa, é maravilhosa, de uma elegância absoluta. Será que tem a ver com essa sintonia? Tem, sim. Total, né? É um casal, casal mesmo. Mesmo. Família do samba. É isso aí. A Fabiana Vilela agora. Destaque do chão. A Fabiana disse, né, lá para as nossas repórteres, que fez duas aulas de violino, se encantou e promete estudar violino em 2018. Bom, né? Quanto tempo pra aprender a tocar violino, alemão? Olha, a Mona Lisa, um grande complexo, mas duas aulas ainda... Ainda não, mas dá pra dar um gostinho. É o início, né? Dá um gostinho. É depender do estudo, da dedicação, das horas com o instrumento, da teoria, assim vai. É só pra descansar o gato, né? É. Só no começo começa a tocar, parece meio um gato miano, né? Mas é um instrumento maravilhoso. É. Sim. E comovem cordas assim, comem essas cordas... O violino tem mesmo a tessitura do bandolim. Então, estamos vendo aí detalhes do Adrialas, a despedida no Palácio. De Xombrum. Destaque central, Itamar Almeida. Marquês. Marial. Marial. É. Marial. 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 Em cena, né? A valsa de despedida de Dona Leopoldina antes dela embarcar um mau novo mundo, onde se tornaria imperatriz do Brasil. Bateria do Carlão chegando no recuo, o Carlão que está há 20 anos na torre maior, 20 anos, uma vida. Bateria do Pedro aí, lembrando, ó. Olha lá. A passagem dele é muito firme, né, apesar de ser uma, ele faz uma variação com o surdo de terceira, com o primeiro e segundo segundo resposta, sustentação de caixa e todo o peso, depois volta sem parar o ritmo, muito bom. A padrinha da bateria, a trégua do discurso do mestrado. Aí, o mestre Lolo da Imperatriz, ó, na imagem agora, é ele. Mais uma bateria desse movimento aí, né? Ela entrou reto, né, e agora tá trazendo o tamborinho pra frente. Houve uma mudança no regulamento esse ano. Antigamente as baterias podiam entrar no boxe e o jurado esperava a bateria se compor. Poderia parar, por exemplo, os instrumentos chamados leves, como tamborim, chocalho, agogô. E depois voltar na hora que tivesse firme a bateria. Não existe mais isso. Agora, você, a bateria entra, e se tiver aquele momento que tocar, o instrumento tem que ser tocado mesmo na manobra. Agora isso conta algum ponto pra bateria? Essa movimentação toda? Não, porque você não é obrigado a fazer. Isso é opção de cada mestre de bateria. Mas ela pode perder algum ponto? Pode perder. Não é obrigado a fazer. Por isso que tem isso que eu acabei de falar. Antigamente ele ajeitava os leves e voltava no samba a hora que podia voltar. Vamos ouvir, então, a bateria. Vinte minutos de desfile da Tom Maior. Sabe o que eu acho legal essa história dos movimentos da bateria, né? Porque eu estou lembrando do tempo em que fazer esse recuo era sempre um risco, né? A ponto de quando acontecia certinho o público aplaudia. Hoje, até porque o recuo aumentou, enfim... Os mestres de bateria ganharam confiança. Não, e se ele entrar reto, não tem a menor graça que não vai perder pontos, mas também fica... Você perde um frisson que a escola tem, que é justamente um momento importante. A história do carnaval. Carnaval mudou muito, né, Celso? Então, os desafios a cada ano são maiores, né? É bacana você... Mudou para melhor. Não, sem dúvida. Então, a busca é da perfeição. Hoje, as baterias ensaiam muito mais cedo, ensaiam muito mais do que ensaiavam. Então, isso dá uma confiança. Quem está de olho em tudo que está correndo na avenida é a repórter Ana Paula. Campos, fala, Ana Paula. Oi, Chico. Estou ao lado do segundo carro da Tom Maior. Um carro rico, colorido, cheio de flores, folhas. E olha, o carnaval é feito de pequenos detalhes, tem até, ó, gotinha de orvalho. É de plástico, ó, na folha. É tudo feito minuciosamente para impressionar, gente, Chico. É o novo mundo e os sonhos da Imperatriz, Ana Paula. Alegoria que reúne os sonhos da Imperatriz do Fondino com a fauna, flores, índios do Brasil. A Imperatriz aprendeu gostar das ciências naturais, zoologia, montânica, quando era criança. Por influência do pai, o Imperatriz do Francisco I. Imperatriz do Francisco I, senão Francisco I. Só rima, viu? A arara vermelha adiante simboliza a sedução da fauna brasileira que provocou na Imperatriz. As onças cruzadas ao lado, as borboletas. Uma grande escultura do mundo. Belíssimo carro. Muito bonito. Estava demorando a gente fazer um elogio para o André, que fez um carnaval muito bonito. Uma alegoria bastante bonita, tá? Uma comissão muito bem de roupa, de figurino também. Está bacana, está bem bonito. Para quem acompanha o carnaval do São Paulo, o André veio do Rio de Janeiro, mas em 2015 ele fez parte da comissão. Ele era um dos carnavalescos da Vai Vai, campeão do carnaval com o Elis, né? Não, ele estava no Vai Vai esse ano, até assim. É, mas ali não foi o título, no mercado, né? Sim. Eu gosto bastante dessa dinâmica de desfile que ele usa, né? Primeiro as alas e depois o carro, né? As alas vão passando e aí o carro define, né? O carro encerra o setor, né? O setor, você já viu as coisas, né? Porque o contrário, às vezes você perde alguma coisa no carro... Às vezes o carro vem trazendo o tema daquele setor e vai se desenvolvendo nas alas, né? Faz o contrário. Faz o contrário. É isso? Isso. Faz o contrário. Daqui a pouquinho dia, claro, em São Paulo. É. 6 e meia. Nascendo a barra de frio aí. Já, já. Graças a Deus, nenhum incidente, nenhum acidente, nem chuva, né? Não, isso é, gente. Graças a Deus. Carnaval que é cedo, que é que termina a gente. Um pouco mais cedo aqui em São Paulo. Tudo certo, tá dando. Graças a Deus. O carnavalista optou por essas cores, como eles dizem, cores cítricas, que são valorizadas mas mesmo sem a luz artificial, a que um dia nasceu. Deu certo. As cores de Debré. Francine Carvalho. Debré que retratou o Brasil na época no Império. Se não fosse antes, seria impossível imaginar como vivia o Brasil na época, porque eu não havia fotografia. Olha como é rico, né? O carnaval. Debré, só o Debré já foi o enredo da Viradora. Só o Debré foi o enredo inteiro. Dois grandes nomes da época, no Debré e o Rujendas, registraram seus desenhos, suas pinturas na época. Dona Leopoldina chega ao Rio de Janeiro, é esse carro. Representa a chegada pela cidade de Rio para encontrar o marido, para que ela não conhecia o país do bom dia. Outra escola que a junção bateria-canto está dando muito certo, muito bem mesmo o carro do som e a bateria do carro não. super firme, com andamento, as bocas, as paradinhas todas musicais. Parabéns. Aí você tem a carruagem abaixo do seu tombeiro. Leopoldina logo abaixo do carro, a carruagem que levaria a princesa até o palácio. A ver a barra da toa. E é isso, você participa do Caraval Globeleza. Tem mais vídeos chegando para a gente. Vamos ver uma galera de São Vicente. Olha aí. Alô, Chico Piero. Estão aqui ligadinho na Globo. Família Bitaru, Luiz do Bitaru. Aqui de São Vicente, um abraço. Está na tela da Globo. Valeu. Bebezinho no colo sambando. O bebezinho. E o outro é uma buzina, é isso? Coisa mais linda. O bebezinho acordou agora, não dormiu ainda. No ritmo do Carnaval, gostoso. É ótimo ver vocês aqui na telinha da Globo. Para a gente aqui do samba, né, Ailton, Celso, todos nós aqui. É uma alegria muito grande ver a ator maior retornar dessa maneira, né? Sim. Bonita, com personalidade. E era uma escola que sempre tinha problema com os terrenos. É. Então era uma escola mais itinerante. Por isso que a gente fala que esse laço familiar é muito forte no cantão. Porque ela foi para várias regiões e ela não perde essa comunidade. É, a quadra era num lugar. Era no outro. O barracão no outro. É. Aí, de repente, essa gestão da Luciana tem que traga outro frescor, outro brilho para a escola. E o César Menezes está lá na arquibancada, vai mostrar como é que o público está vendo a passagem da sua maior. Fala, César. Está vendo com perseverança, Chico. Eu estou olhando lá atrás, olha. O dia já está clareando, é verdade. É essa hora que a casa está um pouquinho mais vazia. Algumas pessoas foram embora, mas quem ficou está animado demais. Olha isso aqui. Eu trouxe até aqui, olha. Uma coroa para escolher a pessoa mais animada às 6h32 da manhã. Quem está mais animada aí? Deixa eu ver. Opa. Está aqui, olha. Qual o nome da senhora? Ana Ruth. Dona Ana Ruth está coroada aqui. É a nossa dona Leopoldina aqui marcada, monumental. Cadê o samba? Deixa eu ver. Ah, é. Opa. E ela tem samba de perna. Ah, 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 ah. Que bonita. Ela tem samba de perna lá, ah, 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 ah. Olha aí a barra do dia. Olha aí o movimento nas marginais de São Paulo. colorido do amanhecer de São Paulo. Está lindo. E tem a lua. E a lua também. E a lua você ganhou uma lua de presença. Para todos. E um sorriso. Olha, um sorriso a lua de São Paulo. Gostei de ver. Olha que colorido bonito. Esse momento é muito mágico, né? Que você olha para a escola que vai chegar e ela está no dia, né? Isso era a escola que passou e ela está entrando pela noite. Nós temos imagem agora do segundo casal. Eu, Leandro e a Débora. Fantasia do segundo casal, homenagem à independência brasileira de Portugal, que aconteceu principalmente pelos conselhos de Leopoldina. O segundo casal do resto de sala, o Porta Bandeira, dança junto há pouco mais de um ano. Débora Oliveira, de 34, é filha também da Porta Bandeira Lídia, com quem aprendi muito. Muito obrigado, Lídia, pelos seus conselhos. Acho que a mais antiga Porta Bandeira ainda pisar aqui na avenida, né? O Leandro, na velha, tem 30 anos e é o dono. Faltam um pouco mais de 20 minutos. O capitão Maior, antes de encerrar o seu desfile, já temos aí 40 minutos do desfile. São 65 minutos totais. Ala Bandeira Imperial, obra também do Jean-Baptiste Desprez. Desprez, que uniu o verde da casa dos Dragança, a família real brasileira, com o amarelo do Zé dos Mouros, a família real austríaca. Então, o nosso verde-amarelo é Brasil e austríaco. Incrível, né, Celso, como esse samba da Imperatriz ficou pra história, né? Era um trecho do samba de 91, aí virou um alusivo e ficou, virou quase um hino da escola, virou um outro samba e aí tomava pra homenagear a Imperatriz e coloca um pedaço desse trecho que era um samba da Imperatriz. O meu sonho é de ser feliz, vem de lá, sou Imperatriz. Tá dentro do samba. Isso era um pedaço do samba da Imperatriz. A escola é de samba do Rio de Janeiro, Imperatriz. Essas referências enriquecem demais o samba ou não, Celso? O samba é feito com essas referências, né? Sim. O tempo todo tem a excitação, né? Enriquecem de um jeito que deixa marcante de verdade, até porque é homenagem, é claro, tem a ver com... Mas é tipo, marca, você acha que marca o samba do Rio de Janeiro? Então, se bem feito, marca. Acho que nesse caso foi bem feito. Às vezes você usa como colagem e também é um pedido, né? Poxa, que retalho fica ruim. Sim. Se jogar a palavra só porque já existia, fica bem complicado. É, por isso que eu perguntei, se é referência, ela vira algo positivo. Depende da maneira que ele é feito, como ele é desenvolvido depois. Sim. Quando você escuta e ainda ouve a outra completamente, esse nome ficou... Não é quando você vê que a referência vem com personalidade dentro do samba, né? Eu acho que... Repórter Ana Paula Campos, você tá perto desse carro aí? Eu tô coladinha aqui no carro, no quarto carro, mas o que interessa agora pra gente mesmo, Chico, é o destaque que vai na frente. É o bendito fruto entre os destaques aqui da Tom Maior. É o único homem, é o Claudio Renato. O único destaque da Tom Maior, com essa fantasia de asas articuladas, que ele mesmo movimenta ali, ó, na beiradinha da roupa, fazendo o maior sucesso com o Claudio Renato. Bendito fruto entre as mulheres, destaques de chão da Tom Maior. Chico e Manalisa. Olha aí. E esse carro aí é um carro que homenageia a Imperatriz como uma mulher que arquitetou a independência. Dona Leopoldina, tanto fez pelo povo brasileiro que se tornou imortal e herança que ela deixou, recebe essa homenagem no quarto carro. O Carnavalesco lembra que Imperatriz, a figura central no processo de independência do Brasil, ela que assinou o decreto de separação da cor de portuguesa e enviou isso para o marido de Dom Pedro. Então ela aparece aí, sobre um cavalo segurando uma penda. Não tem mais peso que uma espada. Aí está. A gente vê, esse é o enredo de história do Brasil, que não é uma história tão conhecida como a história oficial. Você não cita a Dona Leopoldina na independência. A história oficial, que se estuda e tal, fala no grito do Ipiranga e para por aí. Talvez até um tanto marquista. Agora, isso no enredo, isso não dificulta, porque o entendimento do enredo por parte do público, ele vai se tornando mais difícil, né? Como é que é isso? Ou basta que os jurados recebam tudo explicadinho? Não, o que acontece é o seguinte, quando você tem um enredo, existe a defesa do enredo. Então você entrega o enredo para o jurado e posiciona como você defende aquela sua ideia. É aí que ele dá o ponto ou ele tira o ponto. Se a sua ideia, ela tem força para ser o enredo, porque existe o enredo e o tema. São coisas diferentes. E se ela tiver força para ter o enredo, como ela foi desenvolvida? Que maneira que ela foi? Foi bem feita? Por exemplo, eu quero só saber o seguinte, se o enredo é de simples entendimento, fácil leitura, fácil leitura, isso facilita a vida da história em termos de pontuação? Sim, mas para o jurado, porque ele tem que ter a mesma defesa. Ele pode estar entendendo, mas se ele não tiver o detalhe, ele pode se confundir, ah, mas trocaram a ala, mas isso veio antes daquilo. Mas você pode fazer o enredo absolutamente termétrico? Pode. Desde que ele seja descrito por jurado? O que depende é a defesa e como ele foi apresentado. Você tem que seguir o descritivo, né? Mas é evidente que se o público entende o enredo, ele vai vir com a escola, mas então você vai ganhar em outras questões. Ele se envolve mais. Em outros esquisitos. A própria Imperatriz Eupoldina já foi enredo da Imperatriz Eupoldinense. Só que de uma outra maneira, porque aqui é a Imperatriz Eupoldina e a Imperatriz Eupoldinense Escola de Samba sendo homenageada. Aliás, a entrada do André é que mudou um pouco isso, seria meio a meio, né? Um pouco a Imperatriz Eupoldina e a outra escola de samba. O André trouxe para o quinto setor a escola de samba, né? E ele até explicou para a gente que ele ficou tão comovido com a história toda da Imperatriz que então ele resolveu estender. Olha as coisas lindas, vai. A história da Carolina José Eupoldina foi contada em 1996 pela Imperatriz. 46 minutos de desfile. Está tão maior. E essas baianas aí, Elton? Onde é mais? São as baianas, as baianas da Tom Maior. É. O que vem representando, viu? Representando a homenagem da escola é a Imperatriz Eupoldinense, do bairro de Ramos. Lindo. A gente também teve ali uma referência de uns caciques também. Porque é tudo em Ramos. É o cacique de Ramos, a Imperatriz. E você veio para estar aqui com o fundo de quintal. É, com o fundo de quintal. E a Imperatriz, eu vou dizer, eles ficam ali perto de Ramos, né? A escola de samba da minha amiga Simone Dumont. E você veio para estar aqui com o fundo de quintal. E a Imperatriz, eu vou dizer, eles ficam ali perto de Ramos. E a Imperatriz, eu vou dizer, eles ficam ali perto de Ramos. E a Imperatriz, eu vou dizer, eles ficam ali perto de Ramos. E a Imperatriz, eu vou dizer, eles ficam ali perto de Ramos. E a Imperatriz, eu vou dizer, eles ficam ali perto de Ramos. E a Imperatriz, eu vou dizer, eles ficam ali perto de Ramos. E a Imperatriz, eu vou dizer, eles ficam ali perto de Ramos. E a Imperatriz, eu vou dizer, eles ficam ali perto de Ramos. E a Imperatriz, eu vou dizer, eles ficam ali perto de Ramos. É com a ala Comissões de Frente Vanguardistas. Nessa ala aí é com maior homenagem às importantes, impressionantes e vanguardistas, as Comissões de Frente que a Imperatriz apresentou entre os anos de 1990 e 2000 e que se transformaram em referência no Carnaval do Brasil todo mundo. Criou uma história, né? A Comissão de Frente mais desenhada era a da Imperatriz. Ele lembrou que, no caso, virou uma comissão de fundo, né? Exatamente. Aí vem, ó, o carro da Imperatriz. Comissões da Rosa. É curioso isso, né? O carro da Imperatriz. A escola que sabe essa. Exato. Olha só, essa comissão... Quem tá acordando agora ou tirou um cochilinho ou piscau um pouquinho... Olha, você não tá doido, não. Essa escola não é Imperatriz. É Carnaval de São Paulo. É a torna maior. É a torna maior. E essa comissão que acabou de passar é uma réplica da comissão de 1997 da Imperatriz. E o cara vai achar que tá no canal Viva, né? É uma homenagem muito bonita. Mais 15 minutos aí para o desfile. A torna maior Imperatriz que eu pude lançar. A torna maior. Isso aí. Essa comissão memorável de 1997 do enredo era Chiquinha Gonzaga. Essa homenagem é a coreógrafa do Fábio Mello, né? É. Era o grande coreógrafo da Imperatriz. A Imperatriz. Bom, a Lídia que eu tanto citei, tá junto com o Vaguinho aí nesse carro. A Lídia, que foi uma grande porta-bandeira, é uma grande porta-bandeira e grande mestra também. Porque aprendi muito com o bailado dela. Tá aí nesse carro junto com o Vaguinho. O Vaguinho é um grande porta-bandeira, é uma grande porta-bandeira e grande mestra. Tá muito bem. Tá bacana, bom. Tudo funcionando. Obrigado, André. Obrigado, Gustano. Aliás, essa primeira noite, isso te chama a atenção. Isso foi uma regularidade. É. Tirando o problema do carro, do carro daquela, da dependente. Que depois conseguiu se salvar e não transformou em um desastre. Logo, as escolas fluíram com muita regularidade, com muita tranquilidade. Muito paraílias, né? Muito. Mais um pouquinho, eu daria de que vai com a minha alvenção. E apesar de ter sido mestre de sala de cadiões, ter saído durante muitos anos na Vaivai, e aprendido a sambar na Vaivai, essa foi a primeira escola que eu tirei na minha vida, é tão maior. Ah, então o coração bate, hein? É um carinho especial. Eu lembro de uma reportagem fantástica que você fez, foi na quadra da turma. Oi, fala. Fala isso daí. Fala exatamente isso aí. Gosto muito dessa bosta. Ele mantém o ritmo. Faz uma variação com o chute, né? Primeira, segunda, todo mundo toca, sem parar a bateria. Só fazer mais um carinho para o André. Ele está terminando com as cores da Imperatriz, justamente porque o dia é chegando. Isso. Exatamente. Parabéns, André. Um belo carnaval. Um belo que não é Ok learner. É, eu, eu, eu. Um beloinha pra eu ficar. Um belo que não é Ok compute, ele não é e. E o Celso, para não ser injusto com os compositores, também tem um outro trecho de um outro sábado em primeira vez, o É Ela, que é, se não me engano, de 99. Não é tão famoso como o meu sonho de ser feliz, mas eles também usaram e de uma maneira legal, porque deu um duplo sentido que foi esse ano certo. Olha, Ela vem trazendo o dia, apesar de que o dia... Demais, é um colorido do amanhecer e esse fundo azul, depois, perfeito. E o tempo ajudou, né? Não tivemos chuva, não tivemos problema nenhum. Temperatura agradável, não tá tão ruim. Completamente diferente do início da semana, que estava até friozinho em São Paulo. A gente usou casaco, segunda e terça? Sim. São Paulo guardou o verão para o carnaval. Provavelmente, que bom! A gente bateu na madeira, que se amanhã choveu, os caras vão falar que o sol fica frio. É isso? É pé de vento. Estamos chegando de novo no Estúdio Globeleza, é isso? É isso! Estúdio Globeleza para você. De novo, é uma coisa. E o pior é que eu não tenho como me defender. Eu estou aqui na confraria masculina. A hora que começa, já me puxam um do lado, me puxam um do outro. Vamos lá, 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 lá. Lá, lá, lá. Olha aqui, Estúdio Globeleza. E a gente está recebendo a beleza do casal. Desse casal, Jair e Simone. Isso! Sim, não. O Dênia Carnaval. Estão fazendo aniversário, 48 anos. Aqui, aqui, aqui. Meu irmão. Cabe? Olha aí, olha aqui, que coisa bonita. Coisa mais linda. Deixa eu ficar aqui para dar espaço para essa rainha. Parabéns, belíssimos. Coisa mais linda. Opa! É. Que homenagem linda, né? Maravilhosa, né? Gente, tudo muito lindo, assim. Está rolando a homenagem ainda. Olha aqui, olha. Maravilhoso, maravilhoso. Olha os detalhes da roupa dela, olha os detalhes da fantasia. Que coisa. Linda, linda. Foi feita com muito carinho. Quantos quilinhos? Ai, essa eu vim com 22. Básico, tudo bem? Básico, é. Tentamos tirar um pouco o peso, né? Porque ela estava um pouco mais. Aí conseguimos chegar em 22 quilos. Mas aí, com toda aquela estratégia, né? Aquela manha, a gente passa leve e lindo. Gente, e tudo aceso. Dá uma olhada, eu estou vendo aqui. Dá uma olhada. Tudo aceso. Olha lá, olha. Olha lá, olha a cerveja. Olha a cerveja. Olha aqui. Isso aqui é no estúdio, olha. Agora é aqui. Olha aqui, olha aceso aqui. Ó. Tudo, tudo aceso. Os candelabros aí. Fiquem aqui que a gente está acompanhando a emoção ali, ó. Do ladinho do relógio. Oi, Sabina. E aí, conta pra gente. Monalisa, estou de olho. 56 minutos. Passou um minutinho aí do tempo mínimo que as escolas têm pra atravessar essa avenida. O tempo mínimo, lembrando pra você que está ligadinho na gente, é de 55 minutos e o máximo uma hora e cinco. E a escola vem numa boa, ó. Não, ainda tem. Crastando. Dá tempo, né, Chico? Dá, ainda tem dez minutos pra terminar. Ainda tem dez minutos. Nove minutos. E a gente vai... Dá tranquilo, Chico. Ó, o pessoal vem tirando onda, vem brincando. Homem de negro. Cantando. Não tem erro, não. Só o pessoal da harmonia, ó, que está aqui vestido elegantemente, esse pessoal aí, ó, de terno vermelho na estica, é que está com a cara mais fechada. Porque até todo mundo cruzar essa linha amarela aqui do portão, aí o pessoal fica tenso, porque, enfim, tem tempo e a gente sabe que a escola não pode passar de uma hora e cinco minutos. A partir disso aí já é penalizada. E agora a gente vai pra outra ponta da dispersão, que está a minha colega Jaqueline Brasil. E aí, Jaqueline? Oi, Sabina. Eu estou nesse colorido todo aqui, olha só, estou rodeada pelos integrantes da comissão de frente. São 24, alguns estão aqui comigo. Eu estava conversando com o coreógrafo, o Robson, ele me contou que pra montar a coreografia foi apenas um mês, mas pra pensar em tudo foi muito mais, né, Robson? Muito mais, é. E pro grupo aprender, levou uns dois meses, dois meses e meio. E olha só que interessante, está aqui a Imperatriz Leopoldina, ela é bailarina, é a Graziella. Aí eu perguntei assim pra ela, você é bailarina e também porta-bandeira? Ela falou, não. E aí, como é que é, de repente, aprender assim no VapteVup de ser uma porta-bandeira? Ah, é muito bom, né? Eu tive aula com a Simone, eu tive várias dicas de vários amigos de outras escolas também, foi muito bom aprender. Mas eu vou te entregar, você falou que tinha uma super dificuldade, qual foi a dificuldade? Tinha, eu tinha muita dificuldade, eu tinha medo que o pavilhão enrolasse por causa do vento, mas aí eu aprendi os truques, se tivesse ventando, se não tivesse, a apresentação do próprio pavilhão. Foi muito bom, uma experiência muito boa. Mas olha, você foi ótima, tá? E é pra finalizar, eu vou mostrar o palhaço. Olha só que legal. É, o Júnior. É pesado isso aqui, Júnior? É um pouco pesado, sim, é um pouco pesado. Tem mais ou menos uns... Não pode trocar de mão, né? Poder, pode trocar, sim. Independente da coreografia, do momento da coreografia, mas dá pra gente trocar, sim. Olha só, Chico e Monalisa, eu vou fazer um teste pra ver se é pesado mesmo. O que é mais pesado, o microfone ou o palhaço? O palhaço, diria pra vocês que tá meio a meio, mas ficar carregando por muito tempo, dá uma cansadinha mesmo. Chico, Monalisa. Isso, malha os bracinhos ali na marra, a Saqueline. Vai carregando. E aí, a visão daqui? Jair e Simone, não é legal? Tá babeta? Então, a gente tava falando do DNA. A gente tá falando da família toda, porque a irmã dela, a irmã dela tá aí, a Pan tá aí junto. Chegando a bateria. Tá rolando, ó, beijinho. Agora, eu digo uma coisa, nesse tempo todo que vocês estão desfilando aí, esse ano foi dos mais tranquilos a impressão que a gente teve? Eu acredito que sim. Vamos virar de frente isso, esse casal lindo pra todo mundo ver vocês? Eu acredito que foi um ano mais tranquilo, sim. Acho que não só pra nós, como casais, mas eu acho que a escola toda sentiu isso. É, é, claro que na última hora tem aquelas correrias, né? Sim, não é carnaval. Se não, não é carnaval, né? Mas eu acho que foi muito tranquilo, sim, esse ano. Graças a Deus, acertamos assim, de cheio. Mas com tanta experiência, não fica mais nervosa, né? Fica? Eu acho que, não, eu acho que o nervosismo é o mesmo. É aquela ansiedade. É emoção, é frio na barriga de trás da menina. É porque a gente tem frio na barriga também aqui mesmo, fazendo há tanto tempo, né, Chico? Ó, estamos dando detalhes da sua... Fantasia. Da sua elegância, da sua beleza. Dá uma viradinha, aproveita as câmeras, aí. E ele fica, ele também, não, a dele também é chiquíssima. Só não pode virar aqui. Olha lá. Olha aí. Muito, muito, muito bonito. Vamos acompanhando aqui, a escola está terminando. Ainda falta aquele carro ali, o carro da Imperatriz Leopoldinense. E a gente vai aqui para a área quase externa. Sabina Simonato, que tempo o tempo tem. Chico, uma hora e um minuto, a gente vai ficando tenso, não sei. Se a Luciana Silva, presidente da escola, está tensa também ou vai dar tempo? Vai, vai dar tempo, sim. A tensão, na verdade, quando a gente passa a faixa amarela, ela diminui. E agora ela vai aumentar na terça. Não, eu também queria parabenizar a minha comunidade, na verdade a minha família, porque foi um excelente desfile e tudo que nós preparamos conseguimos executar. Agora é só curtir? Na verdade a gente não curte até terça, né? Na quarta-feira a gente curte. Ah, mas tem fôlego agora para dar uma relaxada. Você já passou da faixa amarela, Luciana. Sem dúvida, sem dúvida. Agora dá para relaxar, dá para ir para casa, dá para dormir, né? Tá certo, obrigada. Olha a elegância da Luciana. Pode curtir com a tua escola, Luciana, porque a gente vai chamar a Jaqueline Brasil da outra ponta da dispersão, Jaqueline. Sabina, falando em elegância, eu estou com o Cláudio Renato, que a Ana Paula Campos até mostrou o destaque, o único destaque masculino do carro. E ele vai mostrar para a gente em primeira mão como é que ele mexe essas asas. Me conta, Cláudio, como é que você mexe essas asas? É muito difícil? Não, não tem um cabo de aço aqui, eu tenho que fazer um pouquinho de força. Mostra para a gente, tá aqui, ó. Aí ela trava, ela trava, eu posso brincar no tanto que eu quiser. Faz um movimento para a gente ver. Vou ter que descer ela. Olha, essa aqui pegou um pouquinho agora. São dois cabinhos de aço, né? Um do lado, do outro. Vamos lá de novo? Puxo aqui. Travei. Eu consigo fazer o que eu quiser aqui, sambado, do jeito que eu gosto. Depois eu só puxo de novo e ela desce. Olha só que interessante, gente. Bacana, né? Chico e Mona Lisa. Sim, só. Olha, vai passando aqui pelo Estúdio Globo Beleza, o último carro, o carro da Imperatriz. E olha quem está passando aqui, Chico. Aqui. Ó cá, ó cá. A família reunida aqui, ó, ó. Olha, chegando aqui. Vem a princesa, pronto, família reunida, todinha. A rainha BAM. Todinha, todo mundo, de frente para as câmeras, aí. É, fica de frente, o jeito que está aqui de olho. Olha só, isso que é o DNA... Aí o Tom, você fala, né? É o DNA da família. É o DNA da família. Já se encontraram, assim, no Estúdio Globo Beleza alguma vez? Acho que não, né? Não, mas como é que é? Mãe pergunta para a filha como é que foi, filha pergunta para... Como é que é esse papo? É bem isso. E antes também do Estúdio começar, mandando mensagem aí, tá pronta? Já desceu? Já está na concentração? Sim, mas os três juntos eu não me lembro, né? É isso aí, sem falar que tem irmã que está lá fora ainda. Olha, atenção, vai fechar o portão nesse momento? Sabina, como é que está aí? Fechando? Chico, vai fechar e vai fechar numa boa. Uma hora e três minutos, quatro minutos. Virou o relógio e o pessoal já se prepara para fechar o portão, que é pesado. Vamos ajudar a fechar o portão, vamos ajudar para fazer festa. Porque está acabando e agora é só comemorar o portão brasileiro. Não cantando, animado, foi tranquilo. Perfeito, melhor desfile não poderia ter. Agora é só curtir. Só curtir, só curtir. O portão fechado. O portão fechado. O portão fechado e criança, adulto, está todo mundo junto e misturado aqui na dispersão. Porque essa hora é boa demais, não é, Chico Pinheiro? Você está em cima, mas eu acho que você quer vir aqui para baixo. Ah, mas eu quero ir para aí, está bonita, a festa está bonita. Portão fechado, gostou do que viu? Carnaval é Globeleza. O luchinho não tenta. O que é que vai fazer mais bem? A nossa maia é vir, vem na torreira. Isso aí, festa da Tô Maior. Festa da Tô Maior. Tem gente chorando aqui no estúdio Globeleza também, Chico. Olha aí, olha aí. As lágrimas da Bâmela. É uma emoção grande, escola. É, não tem como, foi um desfile muito lindo. Então cadê, ó, vira para as câmeras. Cadê aqui, ó, vocês estão de costas, nós vamos. É que a gente fica tão feliz, fica tão emocionado. Finalizar a escola que você fica agonhada, você quer gritar, você quer pular com todo mundo. Foi um desfile lindo. Pode pular também, pode chorar. Foi um desfile lindo, gente. Eu estou muito feliz, estou muito orgulhosa. É na hora que fecha ali o portão. Deu tempo, está bonito, pronto. Deu tudo certo. Certo, pronto. Meio caminho andado. Graças a Deus. E a volta para casa, como é que é? O papo, isso a gente quer saber. Pela ansiedade, volta para as campeãs, digno de ser de campeãs. Mas ninguém chega em casa agora e vai dormir. Não, claro não. Tem muita costura para fazer agora, é começar, como é que foi? Você viu, você viu. Já começa no celular, né? As mensagens. Aí você quer ver tudo. Agora você quer saber tudo. Exatamente. Como é que é? Você ficou aí mais de uma hora sem ver nada no celular. Entendeu? Ai, gente, é triste. Mas já está ali com o filhão ali o celular. A hora que eu sair daqui já pega. As mensagens todas já caíram ali. Já tem um monte de gente para você responder. Exatamente. Falando em papo, a Jaqueline tem um recadinho para a gente ali da dispeção. Oi, Jaqui. Oi, tenho sim, viu? Mona Lisa e Chico, um recadinho para vocês. Porque todo mundo já desceu aí dos carros. E eu trouxe para vocês a representação dos carnavais de várias épocas. Olha, para vocês aí, Carmen Miranda, Mega Maluca, maestro da ópera, vários palhaços. Olha, Carmen Miranda até tirou já o sapato também. Olha a altura desse salto. Tem um elevador para subir. Olha, não dá nem para competir com o meu sapato. Nem vou mostrar porque o meu ficou baixinho com esse todo aqui, tá? Até agora. Parabéns. Parabéns. Aí, olha, falei aqui para a Mega Maluca, ela levou uma hora e meia para se produzir. Quanto tempo agora para tirar e dormir? Ah, para tirar, eu não tiro, não vou dormir assim. Isso é blackface, você vai ter que tirar, senão vou dar na tua cara. Ah, muito bom. Está difícil, né, gata? Está pronta para amanhã, está pronta para amanhã. Só retoca o piche e vai. Boa dica, Mona Lisa, olha só. É isso, com um bebinho da Mega Maluca ainda, cheio de glitter. Está bom, cheio de glitter. É isso. Isso aí, olha, maravilha. Muito obrigado a vocês pela visita aqui. Essa família, a gente agradecemos. Muito obrigado, obrigada. Brilharam. O Chico, eu só queria só uma pessoa que esse ano me ajudou bastante, né? Eu, a minha esposa, a minha filha, que é meu filho, o Kaique. Primeiro ano que eu cresci aqui conosco. O Kaique está aqui também. Então, só para dar um tchau, já que a família está toda reunida aqui, Kaique. Esse é meu caçula aí. Aí, Kaique. Agora juntou a família mesmo, né? Ainda tem mais, né? Que não está aqui. Tem a minha irmã. Tem a sua irmã. Então é isso, olha, vocês brilharam. Obrigada, foi lindo. Sigam brilhando. Continuem brilhando, porque a gente fica babando aqui. E é boa a visita, é boa a visita daquilo. A gente se reconhe, né? Tá bom. A gente se emocionou muito. Ainda dá um beijo na lua, tá bom, André? Isso aí, muito obrigado pela visita aqui ao estúdio Globeleza. Agora é descanso, né? Merecido descanso. É, ela vai pro rio, ela vai se lá no rio. É verdade, tem mais outros... Mas descanso o pezinho, porque ele precisa um pouquinho. Gente, obrigada, foi lindo. Ok.